Aqui no caso, até o momento, apresentamos a equação para a leptina no cérebro. A segunda é a equação para a alimentação, ou seja, a energia que entra. Nesse caso, ele diz simplesmente que temos uma... Simplesmente que temos uma função linear e essa função move em função de um Rho. Esse Rho é o teor calórico, é o que nós vamos usar para poder manipular o conceito de dieta. Então, temos uma função linear que depende de um fator chamado de Whole Food, que é a medida de teor calórico da alimentação. E na simulação sobre dieta, fazemos mudanças neste parâmetro. Ou seja, o parâmetro é mudado, tentando simular como seria se mudássemos a dieta da pessoa durante o percurso de um período. Food Intake é uma função que expressa o quanto a leptina influencia a quantidade de alimentação, a proporção na qual a pessoa se alimenta em função do nível hormonal. Como eu vejo aqui, temos uma outra função de Michaelis Mentors. Essa foi uma bastante criticada durante a... Quando eu apresentei esse artigo para o grupo. E eles acham estranho que tem várias... Para mim, sim, tem várias... Funções de Michaelis Mentors. Para mim, não tem... Neste ponto, eu não vejo nada de estranho. Eu acho que tem interessante. E, novamente, caso não lembre, essa função possui o seguinte comportamento. Ela cresce, cresce, cresce até o máximo. Neste caso, o nosso máximo é 1, porque existe 1 multiplicando aqui. Esse K de 5 diz o quanto rápido... O quão rápido atingimos metade do valor máximo. Que não quer ser de beta. E, nesse caso, observe que aqui, essa ex-food intake, a quantidade de alimentação que é ingerida, somente leptina influencia, ou seja, e leptina no cérebro humano, não na corrente sanguínea. Lembre-se aqui, existe uma função para leptina do plasma para o cérebro humano. E, na nossa função, somente a leptina no cérebro que conta. Na segunda formulação que eu fiz, eu assisto a formulação usando o controle óptimo, que é a minha total autoria. Eu adicionei essa função um fator humano, ou seja, você pode tanto alimentar devido à demanda hormonal, quanto à vontade própria, ou seja, é uma coisa mais ativa nessa segunda formulação que eu produziu. Aqui temos a quantidade de energia que entra e agora temos a quantidade de energia que sai, ou seja, temos uma, isso, na verdade, temos observado que leptina influencia, nesse caso, a quantidade de alimentação, que influencia a quantidade de energia que é armazenada no corpo em forma de tecido gorduroso. Neste caso, temos que leptina também influencia a quantidade de energia que é queimada, por exemplo, em forma de aceleramento do metabolismo, ou que seja outra forma pela qual a leptina consegue agir. Na verdade, existe muita controvérsia na literatura com relação a este resultado, ou seja, se leptina realmente produz algum tipo de aumento de metabolismo, mas a tese do artigo é de que leptina produz uma espécie de mudança de metabolismo. Seria mais ou menos dizer que algumas pessoas, elas têm uma tabula bastante rápido, que talvez seja o meu caso, quando eu era jovem, ela seria contínua de 16, 18 anos, e talvez seria esse o que seria esse o caso. E isso, na verdade, é afinal de que o artigo não chama de metabolismo, eu acho que isso, na verdade, seria tentando modelar o metabolismo. E temos uma função que é a função da massa corporal, ou seja, de body mass, ou seja, a função, e isso basicamente que é do seguinte, que pessoa, uma pessoa obesa, fazer andar um quilômetro, e uma pessoa baixa o peso de um quilômetro, a pessoa obesa vai queimar muito mais energia, o que na verdade é somente a primeira lei de Newton, ou seja, a lei da inércia, quanto maior for a massa, maior a energia necessária para mover a massa de um ponto ao outro. No final, temos uma conservação de energia, ou seja, para pessoas que estejam interessadas em biomatemática, aplicamos duas leis da física, que uma era a conservação de massa, que do ponto de vista histórico foi desenvolvido por Lavoisier, Antony Lavoisier, e depois desenvolvido por outros cientistas, ou também mesmo pelo Einstein, na famosa teletividade. E agora temos uma conservação de energia, que foi diretamente ouvida por Michael Faraday. E na verdade, estamos apenas fazendo um balanço entre o que entra e o que sai. Um problema que eu encontrei nas simulações, o que eu não corrigi no momento, mas o Marco está indo para o trabalho de estrutura, eu preciso corrigir, é que é possível ter energia negativa, ou seja, esse valor pode funcionar negativo. Isso pode ser explicado basicamente do fato de que não temos aqui a quantidade de energia que sai, deveria ser função da quantidade de energia que temos, ou seja, temos de evitar matematicamente que saia mais energia do que entra. Isso não é evitado matematicamente. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.